Eu sou Felipe de Sorocaba, eu vim aqui no Campus Party, eu não conhecia ninguém ainda, conheci o pessoal pela internet mesmo, a gente montou um grupo de várias amigos e tá super legal, deu pra conhecer bastante gente nova, fazer contatos, conhecer pessoas de verdade mesmo, que o problema da internet é que você não tem esse contato pessoal, tem esse olho no olho, isso que faz a diferença. Então aqui, com essas 3 mil pessoas, foi bem legal, e a ideia principalmente é, quanto mais pessoas a gente conhecer e fizer amizades reais, melhor.